Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos aí na metade do mês de setembro, hoje é dia 15, 15 de setembro, que bom, quarta-feira E nós temos hoje a festa de Nossa Senhora das Dores, ontem foi a festa da Santa Cruz, hoje é a festa de Nossa Senhora das Dores Mas a gente fala assim, mas celebrar a festa de Nossa Senhora das Dores, não é? Oh meu Deus do céu, o que significa isso? Significa sim, a cruz de Jesus Cristo é a entrada da glória Nossa Senhora sofreu? Sofreu, mas ela enfrentou tudo com muita coragem E nós lemos aqui uns trechos bonitos da escritura, mas eu queria chamar a atenção para o trecho do Evangelho de São João São João, ele estava junto à cruz de Cristo, junto com o João estava Maria, a mãe de Jesus Mais a Maria Madalena e a irmã de Nossa Senhora, a irmã de Maria, não é? E o que São João conta para nós? O que aconteceu ali no pé da cruz de Jesus? Havia todos aqueles inimigos rindo e gozando de Jesus Sofrendo com Jesus Então São João, ele diz o seguinte Perto da cruz de Jesus, estavam de pé, vejam, estavam de pé Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Creófas e Maria Madalena Portanto é um grupinho pequeno Nossa Senhora, João e a irmã, Maria Madalena e a irmã de Nossa Senhora Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, que é João Disse, disse à mãe Mulher, este é teu filho Depois, disse ao discípulo, esta é a tua mãe Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo Quer dizer, João então, a partir daí, ele foi aquele que realmente cuidou de Nossa Senhora Da gente vê que ela devia ser viúva nessa época e não ter outros filhos também Porque senão precisava confiar em João, tinham outros filhos que cuidariam dela Mas, o que eu acho bonito nesse trecho, sabe, eu vou dizer para você Diz assim, perto da cruz de Jesus estavam de pé Isso daqui, traz para nós um ensinamento muito grande Veja uma mãe, vendo um filho morrer daquele jeito Dive de ser uma dor tão grande, mas tão grande, tão grande Ver o filho lá, pregado numa cruz A gente não pode imaginar O que Jesus estava sofrendo naquela cruz E a mãe do lado, vendo isso Devia ser uma espada de dor entrando pelo coração Que a gente não pode imaginar E nesses momentos Quando a gente vê principalmente a mãe que está lá de um filho que morre A mãe chora muito Se desespera, não é, muitas vezes Mas Nossa Senhora Maria não Estava de pé Isso que eu acho impressionante Uma mulher forte Forte Ela vendo o filho Naquele sofrimento, ela estava de pé Estava ali, não se desmaiando Não se desesperando Mas estava de pé Ali, dando força para o filho Eu fico pensando Nas mães que estão perdendo filhos Assassinatos Desastres Agora a pandemia Né Meu Deus, isso aqui Sofrimento dessas mães Mas eu peço muito A Nossa Senhora A Maria Que reze muito Por essas mães Parece que ser Para que elas sejam Como foi ela A mulher forte Ali, dando força Fazendo o filho morrer Com serenidade Com paz Com tranquilidade Indo para a eternidade Com aquele sentimento Que deve ser de todos nós De saber que a morte Não é a última palavra Jesus sabia Porque Jesus ia ressuscitar Ao terceiro dia Maria Nossa Senhora das dores Que ela ajude muito Essas mães que passam por esses momentos Então agora Uma benção Para você Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar E abençoe-te O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça para sempre Amém Olha Um abração E até amanhã Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva No nosso canal Do Youtube Desterro FM